Oi gente, tudo bom? Aqui é a Bela Almeida e você está no Medusa Moderna. Hoje eu vim responder a tag 100 perguntas que ninguém pergunta. Mas eu acho muito esquisito porque se tem 100 perguntas que ninguém pergunta e alguém escreveu essas perguntas, então alguém fez essas perguntas. Então se eu estou respondendo... né? Vamos lá. Você dorme com as portas do seu armário abertas ou fechadas? Tanto faz. Você leva os xampus e condicionadores dos hotéis? Não, porque eles nunca são permitidos para a low pool. Você dorme com o seu lençol enfiado no colchão ou não? Não. Você já roubou uma placa de rua? Não, porque isso é crime e eu nunca admitiria ter cometido um crime no YouTube. Você usa post-it? Muito. Você corta cupons e depois nunca usa? Você preferia ser atacada por um urso ou por um enxame de abelhas? Eu acho que com as abelhas vai doer mais, mas eu tenho chance de sobreviver, né? Com o urso? Acho que não. Então eu prefiro abelhas. Você tem sardas? Só sem maquiagem? Você sempre sorriu para as fotos? Sempre. Qual a sua maior agonia? Eu acho que eu não tenho. Você já contou os seus passos quando anda? Ah, não? Você já fez xixi no mato? Você já fez cocô no mato? Ai, que pergunta nojenta! Você dança mesmo que não tenha música? Você mastiga a ponta dos lápis e das canetas? E os vidros de esmalte? Os tubos de batom? Os garfos? Com quantas pessoas você dormiu essa semana? Que tipo de pessoa você acha que eu sou? Qual o tamanho da sua cama? Camanho perfeito! Qual a sua música da semana? Você acha legal um homem usar rosa? Eu não vejo problema nenhum. Você ainda assiste o desenho? Era para ter parado? Ninguém me avisou, gente. Qual o filme que você menos gosta? Eu sei que eu vou apoiar por dizer isso no YouTube, mais Senhor dos Anéis. Eu dormi no cinema. Onde você esconderia um tesouro se você tivesse um? Como se eu fosse te contar. O que você bebe com o jantar? Água. No que você mergulha o seu nugget de frango? Aquele molho agridoce do Burger King. Qual a sua comida favorita? Puré de inhame. Qual filme você poderia assistir um milhão de vezes e nunca se cansar? Qual foi a última pessoa que você beijou ou que te beijou? Você já foi escoteiro? Não. Você passaria nu numa revista? Até parece. Qual foi a última vez que você escreveu uma carta à mão? Quando eu morava no Nordeste, eu tinha muitos amigos aqui no Rio, então a gente se correspondia muito por cartas. Você consegue trocar o óleo de um carro? Tem que trocar. Você já foi multado por excesso de velocidade? Não. Você já ficou sem gasolina? Não. Qual o seu tipo favorito de sanduíche? Frango teriaco do Subway. Qual a melhor coisa para comer no café da manhã? Nescau. Que horas você vai dormir? Meia noite? Você é preguiçosa? Ah, não quero responder essa pergunta, não. Quando você era criança, do que você se vestia para o carnaval? Eu sou crente, eu nunca pulei carnaval. Qual o seu signo no horóscopo chinês? É um dragão. E eu preciso dizer que isso é muito ofensivo. Quantas línguas você fala? Quatro. Você tem assinatura de alguma revista? Não. Qual o melhor? Lego ou Lincoln Logs? Lego? A noção que você vai pisar em um. Aí é morto. Você é teimosa? Teimosa quem teima comigo. Silvio Santos ou Faustão? Jimmy Fallon. Você assiste novela? A última novela que eu assisti foi O Cravo e a Rosa. Você tem medo de altura? Não particularmente. Você canta no carro? Eu canto em qualquer lugar. Você canta no chuveiro? Não, no chuveiro eu assisto Netflix. Você dança no carro? Eu danço em qualquer lugar. Você já usou uma arma? Não sei, você já me deu motivo? Qual foi a última vez que você teve uma foto tirada por um fotógrafo? Foi mês passado, num evento da Essis de Blogueira. Você acha que musicais são breves? Não, eu adoro. Você acha um natal estressante? Na minha casa é. Qual o seu tipo favorito de torta? Torta de limão com suspiro. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Eu queria ser bailarina. Você acredita em fantasmas? Não particularmente. Você já teve um déjà vu? Você já teve um déjà vu? Já. Você toma uma vitamina diária? Só as lágrimas das inimigas. Você usa chinelo? De onde que você tirou essa ideia ridícula? Você usa roupão de banho? Uso. O que você veste pra dormir? Pijama? Qual foi o seu primeiro show? Sandy Junior. Walmart, Target ou Kmart? Aqui é Brasil, meu irmão. Nós é extra. Nós que é medidas. Passo. Cheetos ou fandangos? Doritos. Amendoim ou semente de girassol? Semente de girassol. Você já ouviu falar do grupo Très Bien? Não, mas eu acho que essa pergunta é um golpe pra eu ir pesquisar esse grupo no Google. Então eu não vou pesquisar. Você já fez aula de dança? Balé. Qual a profissão que você imagina o seu futuro marido exercendo? Mas eu já escolhi o marido. E ele já escolheu a profissão. Então vai ser essa. Você consegue dobrar sua língua? Você já ganhou um concurso de soletração? Veneátil. Você já chorou de felicidade? Não, eu queria muito saber como é isso. Você tem algum disco de vinil? Não. Alô? Você tem uma vitrola? Não, porque eu não sou hipster. Você quer ir no incenso? Não, porque eu não sou hippie. Você já se apaixonou? Eu estou. Que cantor você gostaria de ver num show ao vivo? Taylor Swift. E pior que eu sei que ela canta mal ao vivo, né? Mas fazer o que eu gosto dela. Qual foi o último show que você assistiu? Foi no Rock in Rio. Chá quente ou gelado? Asti. Chá ou café? Chá. Açúcar ou adoçante? Quem em seu consciência escolheria adoçante? Você sabe nadar? Se tiver um tubarão me perseguindo, eu aprendo. Você consegue prender a respiração sem segurar o nariz? Você é paciente? Não. DJ ou banda num casamento? Banda. Você já ganhou algum concurso? Já. Você já fez cirurgia plástica? Eu não sei quem fala uma coisa dessa pras pessoas. Quais são melhores? Azeitonas pretas ou verdes? Nenhuma azeitona. Você sabe tricotar ou fazer crochê? Não, porque eu não tenho 90 anos. Qual o melhor lugar para uma lareira? Em algum lugar que não seja no Rio de Janeiro. Você pensa em se casar? Eu já marquei a data. Se você já é casado, há quanto tempo você é casado? Qual a sua matéria favorita no colégio? Português. Você chora e faz pirraça até conseguir o que quer? Eu não quero responder essa pergunta! Você tem filhos? Sim. Você quer filhos? Não. Qual a sua cor favorita? No momento eu acho que é azul turquesa. Você sente falta de alguma coisa nesse momento? Eu sinto falta dos meus amigos do Nordeste. Eu gosto de morar aqui, mas eu sinto falta das pessoas de lá. Cala a boca, telefone. A última pergunta está escrito Você Inventa. O que você acha que a pessoa que acabou de assistir esse vídeo deveria fazer? Eu acho que se você viu esse vídeo até o final, você deveria dar um joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação e escolher uma dessas perguntas aleatórias pra responder porque eu quero ver a sua resposta. Ok? Eu vejo vocês na semana que vem. Beijo. Tchau.